Olá pessoal, para adicionar o botão de aplicativos, mantenha o dedo pressionado no centro da tela, e então toque em configurações da tela inicial, e depois vá em ícone de aplicativos. Selecione para exibir ícone de aplicativos e toque em aplicar. Obrigado por assistir em mais um vídeo Samsung. Tem mais dúvidas? Acesse nosso canal. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri